Não vai, Pinguim, calma. Pera, eu vou, eu vou. Calma, Pinguim. Calma. O que que cê... Tá saindo dentro do banheiro, mano. Não tô vendo ninguém ali. Não, não tô escutando, filho. Calma. Pinguim, calma. Não tô fazendo o Pinguim, calma, Pinguim. Tô rindo, tô rindo. Pera. Eu tenho que vir. O que que cê quer que não devolve? O que que ela quer que não devolve? Tô rindo que seja. Quem vai olhar lá? Eu não vou, não. Quem vai olhar? O que que cê quer que não devolve? Devolve, Pinguim! Ah, põe, põe. Põe, 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 põe. O que foi? O que foi, querido? Ai, mano. Devolve! O que foi? O que foi, gente? Salve, galera. Beleza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui que tá falando aqui é o Pinguim. Trazendo mais um vídeo pra vocês nessa investigação das meninas malditas. Rapaziada, esse local aqui morreu duas meninas no riacho ali embaixo dessa fazenda. Mas não foi só ela. A madrasta também morreu aqui e foi enterrada no próprio terreno. Até que eu, o gringo e o William, nós queimamos um caixão que nós encontrou da madrasta. Rapaziada, mas não começa por aí. Nessa investigação toda que nós tá nesse local tentando libertar esse espírito, porque o dono desse terreno quer reformar a casa pra morar a gente. Ficou mais tensa ainda, depois do meu caixão, o espírito ficou mais furioso. Nós tá investigando, mas só que o espírito pede uma coisa pra gente. Que é o diário dela, que nós encontrou o diário e nós não trouxe. E aí eu não vou trazer porque eu quero ver por que ela fala, cadê a minha mãe? Porque filho, como chama pela mãe, ama a mãe. Então não é a madrasta. Porque no diário tava escrito que ela odiava a madrasta. Então, o que tem a ver a mãe dela? Será que a mãe dela morava na casa também? Será que a mãe dela morreu na casa? E tem mais. Uma das irmãs gêmeas são do bem. É do bem. E a outra irmã é do mal. E parece que a do mal segura a arma inocente da irmã. Boazinha. Ela é boazinha. Ela possui um amigo nosso. Se você não viu esse vídeo, vê o vídeo anterior. Tá tudo lá filmado. Corre lá e vê. E, gente, não vai entrar agora. Então, peço uma coisa pra vocês. Peço mesmo. Deixa o like. Qualquer coisinha que vocês vejam dentro da casa que a gente não vê. Por que, gente? Eu falo isso. Porque nossas câmeras filmam. A gente não vê. E acaba tendo a aparição. E vocês conseguem ver. Já deixa o comentário o tempo que apareceu, beleza? Se você é novo no canal God Filho do Terror, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra chegar novidades pra vocês aí. E também, galera. Preparado? Vai entrar, hein? Preparado, gringo? Preparado. Ó, gringo. Pessoal, de vez em quando tem umas brincadeiras partes só pra distrair. Porque a emoção do medo, a gente tem que ganhar o medo pra gente não ser dominado. Mas porque enrola umas comédia no meio. Por causa disso. Pra nossa emoção não se entregar. Mas acaba que o William, que tá na câmera aqui, foi possuído. Pior. Gente, controlar então, hein? Tentar não ter medo no local. Porque a coisa pega pelo... Chegamos na casa. Agora vamos enfrentar, mano. Sem medo. Essa casa aqui é assombrada. Vocês estão ligados já. Sim. Ó, mas você tem que ter mais calma, velho. Você já chegou pra estar abafadão, mano? É lógico, mano. Você viu o que aconteceu com ele? Como que ele tava? E agora a gente nem botar mais aqui. A gente tem que descobrir o que que realmente... O espírito falou pra gente o que que ele quer de volta. O que que ele nem pegou aqui. Não pode chegar muito bem. Não, não é um afado não, cara. Senão é perigoso, rapaz. Vai ter coisa ruim pra nós, rapaz. Tem que chegar na cautela. Então, eu quero observar tudo. Tá se sentindo bem? Não, tô de boa. Tá se sentindo bem, Grim? Eu tô. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Só que eu tô de boa. Quem foi corporado até agora foi só os dois. Vocês têm que ser dois que tomar cuidado. Então, mas pra você ver como é que é, o espírito, o espírito negativo, o espírito do mal, já deixa a pessoa abafada, o bebê tá meio abafadão, mano. Não é que abafado não, filho, o lugar já é, aí, depois você não queimou o caixão, parece que ficou mais pesado. Então, filho. Será que não conseguiu libertar o espírito da madrasta? Não sei, mano, a gente tem que conferir bem o local, porque eu tô achando meio estranho isso aí. Tá bom, velho. O Radinho tá ligado, né? Tá. Tá muito tranquilo a casa, ó. Tô sentindo um pesado pra respirar aqui, tá meio difícil. Gringo. A gente tem que sempre observar tudo, né? O amanhã vem primeiro aqui, não é que tem alguém aqui. Tem alguém aqui? Você tá chamando, você acha que o espírito vai esconder você? Mas sempre parece o espírito, mano, sempre parece o espírito. Ele sempre parece naquele quarto lá no final, lá. A gente tem que entrar lá dentro pra ver. Tá chamando um espírito, não parece, não. Não parece? Não parece. Não parece. Parece sim. É uma coisa que o espírito vai falar com você. É que eu não vi eles, porque eu vi. Mas como que você vai ver o espírito, né? Daqui a pouco você vai querer que ele vire o seu amigo também. Não tá? Tá frio aqui dentro, né? Olha o ar gelado. Gringo, vem aqui, gringo. Olha como o peço tá ventando lá dentro, mas tá gelado lá dentro, velho. Parece que tá acondicionado, olha. Viu? Tá cheirão legal, não vai dar ruim, velho. Se não entrar vai dar ruim, aqui tá muito perigoso. Só que nós temos que resolver essa situação aqui. É, que a última vez que nós viemos aí na casa tá tão gelado assim não, tipo um ar. Tá gelado, tá gelado. Tá limpo, gringo? Tá feliz. Vamos entrar. É agora, hein? Se prepara, hein? Sal grosso, tudo na mão. Tudo no bolso. Beleza. Já seria bom nós já entrar com uma vela já pra tá limpando bem aqui. Tá muito gelado aqui dentro. E eu acho que, ó, essa história que a madrasta matou as gêmeas, tá muito mal contada. Tem mais morte nesse local aqui. Porque senão ele libertou a madrasta. Você reparou? Que vez que eu trouxe duas gêmeas, parece sim uma gêmea. Uhum. Tá errado? Tá muito errado. Tá errado porque, será que uma gêmea é do bem, a outra do mal, que obriga a ele tá prendendo a outra gêmea? Pode ser. Mas será que pode ser gêmea? Pode ser também. Tá muito bom. Olha, tu pede direito, hein? Pff, não vou entrar, hein? Com licença. Com licença. Olha como tá frio, gringo. Mas o ar aqui tá gelado. Tá, você tá vendo, né? Vê que o ar tava normal, não tá bom. Não sei se você tá percebendo, né? Eu tô notando. Você tá muito acelerado, mano. Mas tô tranquilo, tô bem tranquilo. Você tá mais assustado. Como você tá falando demais, você tá mais assustado. Você tá aqui, me dá medo. Eu tô tranquilo. Código 1. Liga o rádio, tá? Se der ruim. Ó, o quarto tá limpo, ó. Tem alguém nesse quarto? Só tá frio pra cacete aqui, velho. É frio. Mas você lembra o que que ela falou pra você? Não lembra o que que é? Não, agora eu não vou lembrar. As coisas você não lembra. Mano, ele ficou possuído, viado. Isso é muito grave. Você, a infocê também foi por mim que eu fiquei possuído, que eu nem lembrava disso daí. Você ficou é louco. O pretor de Tornada. Olha ali. Tá vindo dentro do banheiro? Quem tá aí? Dentro do banheiro, viado. Eu ouvi dentro do banheiro. Já estou. Não vai te dar uma fita vindo da minha. Tá aí, prendi, meu irmão. Que que você quer que a gente devolve? Tá com medo? Eu vou lá, peraí. Você ouviu? Não vai, Pinho, calma. Peraí, eu vou, eu vou. Calma, Pinho, calma. Que que você... Tá saindo dentro do banheiro, mano. Não tô vendo ninguém ali. Tá escutando, sim. Calma. Tô indo, tô indo. Peraí, eu tenho que vir. Que que você quer que a gente devolve? Que que ela quer que a gente devolve? Eu não sei. Quem vai olhar lá? Eu não vou não. Quem vai olhar? Que que você quer que a gente devolve? Devolve! Oi! Olha aí, mano. Chove, viado. Oi? O que foi, querido? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, gente? Ah! Caralho, você viu o que, velho? Tá na gente, mas que tá no banheiro? Ai, meu Deus do céu. Tá escuro aqui, hein? Caralho, gringo, gringo. Caralho, eu fico nervoso, velho. Caralho, gringo. Ah, caralho, garoto, que ti. Eu não tenho. Eu não tenho. Cadê ela? Ai, cara. Tá aqui. Ela tá vindo aqui, viado. Vai, vai, vai. Ai, caramba. O que agora, velho? Ahi! Queda gringo. Tava cagando véi. É, pra cagar na regra, tá bom? É mano, que delgoso mano, me dá gado, bagulho! Desculpa, tá bom? Gado, gado, você está se castigando e pegando um bairro nojito. É, tá bom? Tá fazendo o bairro pra você ficar mudando. Tá fazendo mal. Deve ser ela mano, deve ser ela, tem que ser eu. Se quer ver? Não daqui nada, não. Nossa, que carista mano. Nossa senhora, mano, sai daqui, não tô corretando não, mano. Não, eu não vou sair nada. Sai daqui, mano, botando fota, não? Cadê ela, mano? E aí, seu grito? Tá passando mal, tá passando mal, mano, é ela. Toma, grito, mano, calma. Toma, sai daqui, velho. Vai sair daqui. Mãe, vai sair, barulho, tá lá fora. Nossa, velho, perdoe. Abre. Quem vai sair primeiro? Eu não vou, não. Vai, gringo. É isso aí que eu tô passando mal. Eu tô passando mal a gente aqui, seu fedido. Tá fedendo aqui, mano. Cadê ela? A gente tem que descobrir o que realmente... O que realmente ela... Pera aí, deixa eu ver aqui. O que foi? Tô vendo se ela tá aqui no meu bolso, não tá, não. Ela fez passar mal o gringo. O que foi? Foi gringo. Gringo. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Tchau.